Bate-papo das seis. Oferecimento Uniscan. Diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Mamãe! Viver e construir o amanhã ao lado das pessoas que mais importam em nossas vidas. O futuro é cuidar de si e contar com quem também cuida de nós. É deixar o check-up em dia para viver intensamente. E quando o futuro está ali, bem na nossa frente, perceber que só é possível com a saúde em dia. Check-up Premium. Agende o seu. Uniscan e LMC Hospital. Agente cuida. Olá, tudo bem? Começando mais um Bate-papo das seis aqui na sua TV Sim. Sempre com temas aqui diretos, ligados à sociedade, temas importantes. E como está a minha camisa aqui, hoje a gente começou aqui a falar sobre o Maio Amarelo. O mês de prevenção aí, acidez de trânsito, conscientização. E realmente, daqui a pouco vou trazer dados para vocês que vão explicar por que é tão importante a gente se conscientizar sobre segurança no trânsito. E falando nisso, antes de demonstrar quem é que está comigo aqui na bancada para falar desse tema, vamos dar uma olhadinha de como é que está o trânsito lá fora, né? Na nossa BR-101. Temos imagem aí da nossa Sincópia, como diria o Dr. Thiago Pandini, aí no sentido sul. Um trânsito mais tranquilo para o pessoal que está indo ou voltando de Vitória. Sempre é mais calmo nesse horário aí. Geralmente, o negócio fica virado é quando a gente vai para o norte ali, sentido São Mateus. Uma imagem bonita da nossa cidade de Linhares, muito bem desenvolvida. Mas, ultimamente, as autoridades estão tendo trabalho aí quando o assunto é trânsito, porque realmente está muito populoso. Parece que todo mundo está comprando carro, comprando veículo. E o trânsito acaba sendo até um pouco lento em certos horários de pico. Temos também a imagem aí próxima à nossa TVCIM aqui também, para você ver que, geralmente, o pessoal chega atrasado por conta desse trânsito. Agora já está um pouquinho mais tranquilo. O pessoal já está acestando, né, por aí. Muita gente aí procurando litoral também, nas praias, indo de sentido São Mateus. No momento tranquilo, retenção apenas ali por conta do semáforo. Mas, um pouco mais cedo aqui, os nossos próprios convidados estão falando que tem que sair um pouquinho mais de casa mais cedo para não se atrasar. Vamos agora para o nosso estúdio aqui, para a gente começar o nosso bate-papo das seis. E para falar desse tema, ninguém melhor do que eles, né. Temos aqui, ao meu lado aqui, o inspetor da PRF, Eduardo Costa Negro, que é chefe da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal. Muito boa noite, obrigado por vir. Boa noite, Will. Boa noite aos telespectadores. É uma honra voltar aqui para a TVCIM e discutir um assunto tão importante como segurança viária. O Maio Amarelo é um movimento mundialmente criado para trazer a sociedade para o debate por um trânsito seguro em nossas rodovias, em nossas ruas. E hoje, a violência no trânsito incomoda muito a sociedade brasileira. E trazer esse debate para o grande público é algo que muito engrandece essa discussão e é algo que vai sim trazer bons frutos. A gente vai ver que muitos desses acidentes nem são por conta da legislação, e sim da imprudência dos condutores. E para conversar conosco, temos também aqui o diretor de trânsito aqui de Linhares, Douglas. Muito bem-vindo, Douglas Simplício. Oi, obrigado. É sempre um prazer estar aqui com vocês, Costa Negro. A gente trazer aí essas atualizações do Maio Amarelo. A gente começou esse mês agora, essa semana, e o mês inteiro voltado para campanhas de trânsito, conscientização, como você falou, é o que está faltando. A gente vê aí vários acidentes que poderiam ser evitados se tivessem um pouquinho de consciência do condutor, um pouquinho de respeito às leis. É isso que a gente quer trazer. O Maio Amarelo traz isso. Respeito às leis de trânsito. Se todo mundo respeitar, com certeza a gente vai ter grandes melhorias aí. Realmente, os acidentes preocupam. E eu vou trazer alguns dados aqui para vocês terem ideia, maximizar um pouco isso. Olha só, cerca de 1,3 milhão de pessoas morrem anualmente no mundo por causa de acidente. Agora, eu vou até dizer para o Brasil. No Brasil, 392 mil pessoas morreram em decorrência de acidente de trânsito entre 2010 e 2019. Isso mostra um aumento de 13% em relação à última década. Seria de 2000 a 2009, por aí. Ou seja, continua aumentando. Agora, para você ver o tamanho do número de acidentes de trânsito no Brasil. No Brasil, que tem apenas 203 milhões de habitantes, a gente ocupa um incômodo terceiro lugar no ranking de países com mais mortes em decorrência de acidente de trânsito. Isso mesmo. Segundo o relatório da OMS. Para você ter ideia, nas primeiras posições estão Índia e China. Todos com seis vezes a nossa população. Ou seja, é um absurdo o número de acidentes que a gente tem aqui, não é, Eduardo? Proporcionalmente, a nossa frota e o nosso número de habitantes, sim. E são números que nos incomodam muito. Há uma tendência de redução desses índices, mas ela ainda é muito tímida. Para todos terem uma ideia, a segunda década da ONU de redução do número de acidentes demanda estabelecer uma meta de redução de 50% do número de mortes se diferidos nos sinistros de trânsito, mas até o presente momento, esse número está muito longe de ser alcançado. A redução, ela acontece, ela é importante. Qualquer redução é importante, qualquer vida que é salva, qualquer lesão que ocorre de maneira menos significativa é importante, mas o desafio é tão grande, tão grande, que debater esse assunto no Maio Amarelo é algo muito importante que nos enobrece. Douglas, você acredita que a questão da educação é mais importante, mais do que a legislação, porque eu acho que a legislação não é falha no Brasil, eu acho que as redes de trânsito estão em si, se todo mundo seguisse, né? Sim, sim, nossa legislação é muito boa, inclusive ela é copiada por outros países, né? E basta obedecer, seguir, a gente trabalha muito as campanhas educativas, não só agora no Maio Amarelo, né? Durante todo o ano a gente tem o trabalho do nosso trânsito holandes, a gente acredita muito na campanha educacional com as crianças, né? A campanha educativa, então a gente leva muito para as escolas, as escolas tanto na rede pública como privada, então a gente trabalha. O adulto a gente trabalha mais a fiscalização também, né? A conscientização, a educação, mas aí mais ênfase à fiscalização mesmo. Mas acredito que os nossos futuros condutores, as crianças, sendo trabalhadas aí nesse momento certo, né? Na infância, vão trazer bons frutos aí quando adultos e condutores. Bom, a gente destacou a questão da imprudência, igual a gente falou muito sobre a BR, que é um lugar que, por ter geralmente velocidade mais alta, acaba ocasionando acidentes, mas também a gente vê acidentes de bairro dentro da cidade ali que às vezes tem vítimas fatais. Eu queria até pedir para a produção colocar a imagem aí, eu separei alguns, que infelizmente culminou na morte de um homem, do Calimã, que estava ali, aconteceu lá no bairro Interlagos, não faz nem sentido alguém estar correndo ali próximo ao campo do Vasquinho, aí você vê que a questão da imprudência está aí. De dia, uma tarde normal, olha lá a situação. Para ter um acidente tão violento assim, tem que estar em alta velocidade, não tem como, né? É, exatamente. Observando, você vê que é um cruzamento de bairro, velocidade máxima permitida aí 40 km por hora, com certeza alguns dos condutores não respeitou a legislação novamente e estava em alta velocidade. Um acidente, né, dessa proporção, um veículo capotou, o outro entrou dentro do estabelecimento e a pessoa que vê a óbito, inclusive, estava no estabelecimento. Então, assim, mais uma vez a gente vê imprudência, mais de 90% dos acidentes são precedidos de uma imprudência, um cometimento de uma infração. Então, aí não foi diferente, com certeza. E é triste, né, porque a gente vê a tragédia, lógico, qualquer vida importa, mas você vê que a pessoa não está nem, ela está dentro do bar ali e foi vítima do acidente de trânsito. A gente vê isso também, às vezes, em calçadas, né, pessoas que nem estão trafegando ali na BR ou então na rua, acabam sendo atingidas. Tem esse também essa questão de imprudência, né? Exatamente. Um ator ali que não estava envolvido no trânsito, mas que acabou sendo vitimado. Temos também mais um acidente que também é um acidente de bairro que não estava na BR, que aconteceu no bairro Shell. Infelizmente, o menino, no momento ali, é um jovem de apenas 18 anos, a gente tem imagem desse momento aí, eu estava trafegando de bicicleta normalmente, para você ver que todo mundo participou do trânsito, né? Até mesmo pedreiros e ciclistas têm que ficar ligados na questão da sinalização, né? É, exatamente. Aí todos ali são atores do trânsito, como a gente costuma falar, né? A gente vê ali um pouco de desatenção do rapaz da bicicleta. Lógico, isso não exclui a culpa também do condutor lá do ônibus, que deveria estar mais atento. A gente fala muito isso, vê muito essa situação em seminários, né? Congressos voltados ao trânsito, né? Que o maior tem que proteger o menor no trânsito, né? Isso já é batido. Então, ali cabia, assim, um pouco mais de atenção do condutor, mas a gente vê também que a bicicleta também está bem dispersa, né? Está olhando para o outro lado. É, exatamente. Então, assim, toda atenção no trânsito é pouca. Acaba, né? Um momento, um segundo de distração, pode acontecer o acidente, pode ter uma vítima. Eu quero destacar, Will, que nesse sinistro aí, esse ciclista está no sentido errado de circulação. Exatamente, né? Isso é importante deixar claro. As pessoas pensam que é só o condutor do veículo que... Não, porque o ciclista tende a achar que será mais seguro para ele andar na contramão de direção, considerando que ele está vendo os demais veículos. Mas, pelo contrário, ele andando no mesmo sentido dos demais veículos, no canto da pista, que é isso que a lei de trânsito manda, se ele fizesse aquela curva mais aberta, à direita do ônibus, provavelmente esse sinistro não aconteceria. E isso é o que está na lei de trânsito, que muitas vezes, como não existe no Brasil nenhuma preparação para ser ciclista, muitos sinistros dessa natureza vão acontecendo. E era uma regra básica, simples, e a gente vê muitos acidentes com essas pessoas que são mais vulneráveis, os pedestres, os ciclistas, que muitas vezes não têm dado a devida atenção à circulação nas vias públicas. Nesse período de... Interrompendo o Costa aí, nesse período de Maio Amarelo, principalmente, nós fazemos muita palestra em empresas, e geralmente a pessoa pede, traz alguma coisa voltada para o ciclista, que eu tenho muito colaborador aqui da minha empresa que vende bicicleta. A gente prepara o material e vai. Quando a gente chega lá e transmite para os colaboradores ali, quais as obrigações do ciclista, do pedestre, a maioria fica espantada, não sabia que existia isso. Acha que é só a moto, o carro, o caminhão, que tem essa legislação que obriga a seguir determinados sentidos na via. Então, quando a gente passa, alguns ficam surpresos, realmente. Fica de alerta, tem para a galera que pratica pedal, muitos na BR, que temos muitos grupos, porque realmente é um esporte que cresceu bastante aqui na nossa cidade, para esse risco, né? Geralmente eles também pedalam à noite, então é bom estar sinalizado também, não é, Costa Negro? Exatamente. Uma coisa que tem que ficar claro é que o trânsito por si só, ele é perigoso. E aí, os utilizadores do trânsito, do pedestre, que é o mais vulnerável, até o condutor do veículo de maior porte, aquele caminhoneiro profissional, deve existir uma sensação de que os seus comportamentos precisam mitigar os riscos e não agravá-los. Então, para esse ciclista, como você está dizendo, que opta por pedalar na rodovia, e aí é um profissional, é um esportista, é um atleta, esses, via de regra, acabam respeitando o sentido de circulação, andando no acostamento, andando em fila indiana, utilizando dispositivos luminosos, dianteiros e traseiros, capacete, essas são medidas que efetivamente mitigam a ocorrência de sinistros. Agora, como o Douglas colocou, muitos trabalhadores, eles utilizam as vias, sejam as rodovias, sejam as vias locais, no seu itinerário de ida e volta do trabalho. E muitas vezes, de maneira despreocupada, fazem esse pedal sem a devida atenção. E nesses momentos, podem sim acontecer sinistros. Então, a importância do Maio Amarelo é deixar esse debate o mais amplo possível para trazer essas pessoas, conscientizar essas pessoas sobre os riscos que envolvem o trânsito brasileiro. Então, dirigir é arriscado, pedalar é arriscado, atravessar uma rodovia, uma via local é arriscado. Até a pé mesmo. Então, prestemos atenção nessas situações. E aí o pedestre, muitas vezes, não quer utilizar o local apropriado. Quando esse local não é apropriado, ele precisa fazer essa transversia de modo perpendicular com a via, de maneira atenta, efetivamente exercendo um contato visual com o veículo que está circulando. Esse estabelecimento desse contato é importantíssimo. Ver e ser visto. Ter a certeza que aquela pessoa que está dirigindo um veículo de maior porte, uma bicicleta, uma moto, um automóvel, um caminhão, percebeu a sua presença ali e entendeu que você vai iniciar uma manobra de travessia. Essas regras são básicas, muitas vezes, para nós, né Douglas, que estamos no trânsito, mas elas precisam ser massificadas na sociedade brasileira para que os nossos índices voltem a níveis confortáveis. Bom, a gente está falando de Maio Amarelo, tem que perguntar o Douglas, ele já estava citando em off aí algo que vai acontecer daqui a pouquinho, mas que você faça um pouquinho do cronograma, o que vem por aí nesse projeto que todo ano tem, a Prefeitura realmente trabalha muito bem a questão da conscientização e educação sobre a segurança no trânsito. Sim, a gente está preparando aí um cronograma extenso para todo esse mês de maio, com blitz educativas, com o nosso Trânsito Holândia nas escolas, palécia e empresas, como eu falei. Para o final do mês, a gente está preparando uma simulação de socorro à vítima de trânsito. Já é comum a gente fazer esse tipo de simulação, porém esse ano tem uma novidade que a gente deve fazer com um socorro-acidente coletivo, com várias vítimas. Então, assim, vai ser um feedback bem interessante para a gente estar ali vendo aquela situação, simulando aquele acidente, poderia acontecer realmente na vida real, vamos dizer assim. Então, a gente vai estar com um mês bem extenso aí, com panfletagem, trazendo, como o Costa Negro falou, um mês de atenção para o trânsito, para a gente estar tentando conscientizar os atores no trânsito, que não são só os motoristas, como a gente acabou de falar, mas também o pedestre ciclista. Eduardo, Eduardo Costa Negro, desculpe chamar o nome, porque a gente tem que ter mais de um tempo. todo mundo, quando pensa na PRF, já pensa naquela questão de fiscalização, nossa, não vou passar por aqui, alguns até divulgam as fiscalizações, mas também tem um lado educativo, que eu lembro que já teve alguns cursos que vocês ministraram, não é verdade? É verdade, assim como a Guarda Municipal, de maneira integrada, inclusive com a equipe do Douglas, com a Constituição da Eco-101, no dia 13, realizaremos uma ação aqui no município de Linares, próximo aqui da TV Sim, conscientizando esses utilizadores do trânsito mais vulneráveis, ciclistas e motociclistas, inclusive com distribuição de alguns equipamentos de segurança, de iluminação, e a PRF, de uma maneira geral, a Will, ela exerce sim um importante papel de educação para o trânsito. Essa educação para o trânsito, como o Douglas colocou, ela começa nas escolas, existe um trabalho já difundido, de presença em instituições de ensino públicas e privadas, em especial das menores, das crianças menores e dos adolescentes também, visitas às empresas, em especial as empresas que têm alguma relação com as rodovias federais, cujos trabalhadores, muitas vezes, do seu itinerário de ida e de volta, utilizam esse equipamento público. Além disso, são realizadas ações específicas de cinema rodoviário, em especial com condutores potencialmente mais vulneráveis, como os motociclistas, e aí essas pessoas são chamadas para uma edificação da polícia ou até para um posto móvel e são difundidos vídeos educativos, dicas de direção defensiva, de postura no trânsito, enfim, de uma maneira geral, o nosso trabalho institucional, ele é de promover a cidadania e de promover segurança no trânsito brasileiro. essa segurança inclui segurança pública, o combate à criminalidade, a segurança viária, ou seja, a mitigação dos riscos relacionados ao trânsito em si e nessa parte, evidentemente, um papel de educar em especial as pessoas que estão em processo de formação do seu caráter, as crianças e adolescentes. Realmente, a educação é fundamental e começar cedo para futuramente ter uns condutores que realmente têm essa educação no trânsito e também o respeito, né? Bom, a gente vai dar uma paradinha, né? No nosso intervalo, antes que a produção me chama aqui, daqui a pouco a gente continua esse bate-papo importante, falando sobre segurança no trânsito, esse é o Maio Amarelo, sai da não, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso bate-papo com o nosso bate-papo das seis, hoje falando sobre segurança no trânsito, Maio Amarelo, um mês que é reservado para isso, porque realmente é necessário, eu trouxe vários dados aqui a nível mundial e a nacional e eu vou trazer aqui antes de falar com nossos convidados sobre o Espírito Santo, 196 pessoas morreram de acidentes de trânsito no primeiro trimestre aqui no nosso estado, isso dá uma média de duas pessoas por dia e é por isso que é tão importante a gente realmente falar sobre esse tema e é para isso que está comigo aqui Eduardo Costa Negro, inspetor da PRF, chefe da delegacia e Douglas Simplicio, que é o diretor de trânsito aqui no nosso município. A gente continua nosso bate-papo aqui, mas eu vou pedir para a produção colocar um vídeo aqui de, infelizmente, mais um acidente que teve vítima fatal, isso aconteceu na BR-101, uma carreta que bateu atrás da outra, não sei se dá para você ver, uma carreta parou, respeitou o semáforo e infelizmente a carreta de trás não conseguiu parar. Eu ainda não tenho informação da dinâmica se ele acabou dormindo, se acabou perdendo o controle, mas infelizmente esse condutor acabou vindo a óbito. Tem essa questão também às vezes do cansaço, às vezes da falta de atenção de quem está conduzindo veículos à noite e principalmente geralmente os caminhoneiros, por conta das longas viagens que eles têm, não é? Você poderia falar para a gente aqui, Eduardo Costa Negro? Vamos lá. Especificamente sobre a dinâmica desse acidente, vai ser muito difícil realmente concluir o que aconteceu considerando que a principal resposta estaria com quem infelizmente faleceu. Considerando as marcas de frenagem e a dinâmica inclusive no vídeo que vocês mostram aparentemente esse vitimado no sinistro ele dormiu ou de alguma forma perdeu a atenção por algum outro elemento e infelizmente pagou com a vida. É verdade sim de maneira geral, global que muitas vezes os motoristas profissionais, os motoristas de caminhão, motoristas de ônibus eles são submetidos a algumas jornadas que são diferenciadas na nossa legislação de trabalho mas existe um avanço nessa legislação inclusive com uma mudança no código de trânsito e hoje também esses trabalhadores precisam descansar de modo ininterrupto por mais de oito horas. E a PRF hoje muitas vezes fiscaliza com muito rigor esse tipo de infração quanto à jornada porque sabe da importância desse tipo de descanso para que esses profissionais tenham uma condução tranquila e lembrando que eles conduzem veículos cuja massa é substancialmente maior que dos demais veículos e o tempo de reação e de frenagem para parar ou para desviar a trajetória de um veículo desse é muito maior. Então essa fiscalização é um instrumento fantástico de proteção do direito do trabalhador que muitas vezes aquele empregador indescrupuloso infelizmente isso existe e quer que o trabalhador exerça essa função por mais tempo do que a legislação permite e por outro lado muitas vezes os motoristas propriamente autônomos e eles querem de alguma forma até para fazer mais dinheiro dirigir por mais tempo eles trabalham por comissão isso também não é algo ignorado então essa fiscalização ela é muito eficaz hoje em dia e ela pode acontecer em qualquer hora do dia porque o disco de tacógrafo ele representa ele precisa representar pelo menos as últimas 24 horas é isso que eu ia perguntar como é que vocês fazem esse controle da questão dele parou, descansou então a legislação estabelece que essa fiscalização é possível através de diário de bordo ou do próprio disco do registrador instantâneo de velocidade de tempo o que todo mundo chama de tacógrafo que é um equipamento obrigatório para veículos de carga e para veículos de transporte coletivo de passageiros e que são esses condutores que são obrigados a respeitar por exemplo esses limites quanto à jornada e aí se um condutor até antecipando uma pergunta for flagrado desrespeitando essa jornada mínima de descanso ao longo de 24 horas e paradas circunstanciais que precisam ser feitas ele é obrigado a ficar 11 horas com o veículo estacionado e descansando e muitas vezes porque ele dormiu ou descansou parou o veículo por 7 horas ele tem além de levar uma multa ele é obrigado a parar por 11 horas aí por causa de uma hora perder 11 né e é uma fiscalização que muitas vezes ela é até mais eficaz para combater uma outra chaga que é a utilização de anfetaminas e de outros estimulantes que são comumente utilizados por motoristas profissionais muitas vezes por policial por agente de trânsito detectar que o motorista está sob a influência sob o domínio de algum tipo de anfetamina de rebite né que muitas vezes são contrabandeados de outros países há meios de se fazer isso e aí um meio que é um pouco mais eficaz e menos digamos assim custoso para o estado brasileiro é fiscalizar a jornada ora se eu tomar anfetamina o estado vai fiscalizar a minha jornada então se eu ficar acordado com o caminhão parado não serve para nada realmente uma boa forma de combater isso aí ô Douglas e tem também uma legislação especial para a questão do trânsito desses veículos aí por exemplo no meio da cidade porque danifica algumas ruas dependendo do porte do veículo exatamente a gente tem aqui no centro da cidade a entrada ali da S248 que é a que vem de Colatina Rio Bananal e muitos veículos de carga trafegam ali então tem a rota exata para eles estarem passando justamente para o piso suportar também a gente tem um problema crônico no centro que é a fiação os cabos de internet tudo então vira e mexe a gente tem ali um excesso de altura acaba passando arrastando os fios trazendo problema transtorno e quanto ao piso a gente às vezes não dimensiona mas às vezes a pessoa vê o caminhão passando ali com aquele peso todo e não imagina que embaixo ali a interferência nem sempre é no piso vai fazer um buraco não também interfere nas tubulações que estão passando ali embaixo vai esmagando é bem complexo então tem que porque tem uma rota correta porque ali naquela rota ela foi preparada desenhada para aquilo o piso foi reforçado toda essa situação agora já que ele citou a questão da altura não tem como não lembrar da queda que a gente teve ali na BR-101 da questão que depois foi averiguada é por conta que ele não tinha uma autorização especial para poder trafegar por aquela rua como que funciona essa questão aí então o código de trânsito e as resoluções do CONTRAN estabelecem dimensões máximas que independem de uma autorização especial no que tange a largura qualquer veículo até 2 metros e 60 está liberado para circular independentemente de autorização e quanto a altura a altura regulamentar é de no máximo 4 metros e 40 qualquer veículo ou qualquer carga transportada por um veículo precisa a priori respeitar esse limite de largura ou de altura sem falar da questão do comprimento que vai variar de acordo com o veículo se o veículo é articulado se ele não é articulado se ele tem um semi-reboque ou não aí a discussão fica um pouco mais complexa mas quanto a altura é basicamente isso qualquer carga ou qualquer veículo que desrespeite que seja super dimensionado há uma necessidade de emissão de uma autorização especial e para a emissão dessa autorização especial o órgão executivo de trânsito vai analisar as obras de artes especiais as pontes passarelas viadutos fiações como o Douglas colocou para conceder essa autorização se e somente se o trajeto a ser realizado por esse veículo comportar o seu trânsito no caso específico aí da passarela essas máquinas exatamente a parte mais obtusa digamos assim dessas máquinas elas chegavam aproximadamente 5 metros e 80 de altura e as obras de arte ali naquele local tem uma altura regulamentar estabelecida pela sinalização de 5 metros e 50 na prática até porque o asfalto vai cedendo a altura era um pouco maior no caso concreto mas mesmo assim o abuso e o desrespeito à legislação de trânsito era tamanho que num fato inédito aqui no município uma tragédia aconteceu inclusive atingindo um cidadão de bem que utilizava a passarela que é algo que a gente inclusive estimula exatamente e por pouco outras pessoas se feriram de maneira muito grave quando como condutor do veículo de transporte de grãos que seguia no sentido contrário a PRF realiza fiscalizações reiteradas a esse tipo de veículos a gente pode inclusive compartilhar com vocês aí recentes fiscalizações a caminhões ultra pesados inclusive na tarde de anteontem nós fiscalizamos na manhã de ontem inclusive dois caminhões que estão sendo utilizados na mineração de níquel que é um metal que é utilizado um minério que é utilizado na produção de baterias de carros elétricos são caminhões gigantes que vieram da China e são transportados do porto até a mina que fica na Bahia e o seu transporte estava sendo realizado de maneira irregular foi feito ontem inclusive um flagrante de um veículo um guincho que transportava um cavalo tratou que quase colidiu com uma nova passarela a PRF felizmente tem de novo repetição no filme felizmente flagrou essa situação aplicou a legislação enfim a gente precisa da conscientização dos transportadores com relação a observância desses limites a PRF está atenta e realiza fiscalizações reiteradas a esse tipo de veículos isso causa transtornos de ordem a segurança viária de ordem a atrapalhar a distribuição de energia de sinal de internet e tem a questão dos cabeamentos isso tudo acaba onerando a sociedade como um todo por muitas vezes não se utilizar um veículo adequado para esse transporte lembrando que existem vários modelos de pranchas que são adequados à realização desses transportes existem algumas cujo centro de gravidade é tão baixo que elas são realmente bem rentes ao solo justamente para comportar cargas especiais que a própria altura demanda um transporte diferenciado lembrando que de regra essas autorizações são emitidas Will para as cargas indivisíveis eu não tenho como cortar no meio um trator que já saiu da fábrica dessa maneira evidentemente cargas a granel fracionáveis não são aptas ou justificativas hábeis a que o órgão executivo de trânsito no caso da rodovia federal o DENIT estabeleça ou autoriza esse fluxo é assustador que as próprias empresas não tem um sistema de logístico para perceber que não dá para passar o objeto daquele tamanho não é verdade não dá para entender o que o Costa falou o órgão executivo de trânsito o DENIT ele vai emitir uma ET e nessa ET vai falar por onde que ele vai passar porque o órgão executivo ele tem as dimensões da via eles sabem onde tem um obstáculo você não vai passar aqui ou você tem que dar a volta passar por outra estrada por aqui e ir rodando até chegar no destino então o que que eles preferem né burlar tentar cortar o caminho para economizar combustível e tudo e acaba caindo numa situação dessa trazendo um transtorno desse graças a Deus teve uma vítima que não foi fatal mas poderia ter sido falando em questão de fiscalização a prefeitura também está sempre fiscalizando também nos bairros eu já passei por algumas blitz por exemplo feito por vocês o que geralmente mais vocês acabam encontrando aí de erro na fiscalização e de infração é as infrações essas campeãs que a gente tem aí durante as fiscalizações né infelizmente ainda é a falta do uso do cinto de segurança né nessas nessas fiscalizações você está abordando veículos circulando né já no geral a gente tem a principal infração cometida que é estacionamento irregular mas aí na blitz você não pega né esse tipo de infração você faz lá na fiscalização no centro da cidade principalmente mas durante as blitz sim infelizmente é falta do segurando do cinto é uso do celular é pessoas não habilitadas ainda tem muito né e sempre que ela desculpa tirar a carteira está muito caro e aquilo mas infelizmente a legislação ela obriga né a CNH é um item obrigatório para a pessoa queira conduzir veículo então a fiscalização tem que assim fazer a obrigação de fiscalizar é nossa e também aí outros itens né como licenciamento atrasado veículo né irregular hoje a pessoa ainda tem a opção de sanar no momento tem um débito aqui então assim a legislação tem tentado ajudar nesse sentido mas se isso não exclui aí a obrigação a responsabilidade do condutor do proprietário do veículo uma outra coisa que eu queria perguntar que teve também muita eu lembro de ter noticiado aqui na rede sim a questão do escapamento do cadrão famoso cadrão que eu odeio do fundo do meu coração isso é ilegal isso tem infração pode ser multado sim sim não é só você que odeia né todo cidadão de bem toda a sociedade que se sente perturbada por esse equipamento repudia né então sim é uma infração de trânsito é uma é um crime de perturbação do sossego público e a pessoa pode sim ser até conduzida o DPJ por isso e quanto a nossa parte que é a fiscalização de trânsito é uma modificação irregular no veículo alteração de características e se for flagrado sim o veículo pode ser apreendido caso a pessoa não regulariza no momento a lei permite né dar essa brecha aí então a pessoa vai busca o equipamento original coloca é liberado autuado não deixa de ser o Will é ingressando aí nesse debate uma medida de absoluto egoísmo daquela pessoa que altera o projeto original de um veículo que foi submetido a uma série de homologações inclusive de natureza ambiental eu digo do meio ambiente no que tange a poluição sonora e ele resolve por um mero capricho porque ele acha que o ronco ou o ruído vai ficar mais bonito ele resolve para atender o seu ego ou o seu gosto incomodar a sociedade como um todo então é nesse sentido que a gente precisa discutir cidadania com o povo brasileiro se importar com o outro né exatamente e são regras básicas de convivência que precisam ser observadas você observa que o cidadão ele investe para ficar irregular dá para entender o cara ele às vezes está com o licenciamento atrasado está com a carteira vencida está passando uma situação financeira difícil não teve como pagar renovar a carteira pagar o licenciamento mas esse cidadão não ele gasta compra um equipamento irregular para colocar no veículo dele e já aconteceu acho que Costa Negro também já deve ter flagrado algumas situações assim de você pegar o camarada com o licenciamento atrasado mas a descarga cara está lá no veículo dele então ele gastou com o equipamento irregular e não pagou o licenciamento dele quando é isso é o cara que rebaixa joga o carro no chão ou então bota o insufilme sim a gente está falando aqui da moto da descarga mas tem vários itens aí que você pode numerar como o veículo rebaixado o farol de xenon o led regular o insufilme a película são várias situações essa personalização dos veículos quando ela não é precedida de uma alteração nas suas características autorizada pelo detrano submetida a uma inspeção veicular justamente que serve para aferir se aquela mudança vai incomodar a coletividade ou não como por exemplo uma luz de xenon irregular ou de led irregular ou um ruído irregular ou uma suspensão irregular e dois se essa alteração preserva as características mínimas de segurança do projeto original realizado pelo fabricante ninguém faz veículo de regra em fundo de quintal o fabricante para homologar ele faz inúmeros testes e investe rios de dinheiro e é por isso que os veículos são tão caros engenharia pesada aqui no Brasil e aí uma pessoa muitas vezes com pouco ou nenhum conhecimento quer alterar as características do veículo a seu bel prazer por um mero capricho ou egoísmo acaba colocando a própria vida e a de outros no trânsito aí bom o tempo passa rápido chegou a chamar mais um intervalo daqui a pouquinho a gente volta a gente está continuando falando sobre segurança no trânsito você continue com a gente que eu estou de volta daqui a pouquinho voltamos com o nosso bate-papo das seis falando sobre o maio amarelo segurança no trânsito conscientizando você eu já falei de muitos números da quantidade de mortes a gente até mostrou alguns vídeos aqui de vídeos fatais que aconteceram há pouco tempo e a ideia é que todo mundo que está assistindo o programa entenda como é importante ter a segurança e a conscientização no trânsito para você preservar a sua vida e também de todo mundo que participa mas agora eu quero falar de uma reclamação que a gente recebeu da população sobre um trecho que está sendo muito falado que inclusive é que a próxima a nossa rede sim perturbar o diretor de trânsito um pouco aqui para falar a prefeitura se manifestou que isso aí é questão a Eco 101 que criou era uma rotatória se eu não me engano seria isso Douglas? É ali a gente tinha o famoso trevo da Jona Dark que não era necessário que as pessoas adentrassem ao bairro para ter acesso à marginal da rodovia e depois dessa alteração hoje tornou-se praticamente obrigatório a pessoa adentrar ao bairro fazer o laço de quadra que a gente chama que é dar a volta no quarteirão para retornar à BR-101 e seguir o destino ali e isso acaba trazendo esse transtorno porque realmente ali uma via urbana no bairro até então pacata que com essa alteração acabou recebendo uma carga grande de veículos de grande porte e pequeno também e que merece sim um estudo a prefeitura tem esse olhar mais delicado para essa situação e medidas estão sendo provocadas com certeza para a gente tentar alterar e voltar a circulação normal dessa avenida salvo engano rua Chavantes ali na Lagoa do Meio é bem próximo aqui a Rede Sim a gente vê que também é realmente muito trânsito principalmente nos horários de pico a gente que sai da TV passa por ali também e quem vem para cá às vezes é que o trânsito está demais chega atrasado aqui não é não Costa Negro sim e na verdade como o Douglas bem colocou a necessidade não especificamente apenas nesse ponto mas também nos quilômetros 147 e um pouco mais a frente no quilômetro 148 de resolver a geometria de algumas interseções o que popularmente se chama de trevos e a PRF desde 2018 e 2019 vem debatendo com a Concessionária Eco 101 com o município de Linhares propostas para mudança nessas geometrias infelizmente por questões relacionadas ao contrato de concessão que não permitiam algumas alterações nada disso foi implementado e a cidade vem crescendo a frota do município está cada vez maior e os desafios são enfim crescentes no sentido de trazer segurança para todos que circulam por ali especificamente ali no quilômetro 147 na entrada do bairro BNH a Concessionária Eco 101 apresentou ultimamente uma proposta inclusive de inserção de semáforos por ali no sentido de propiciar de maneira mais adequada o giro está sendo estudado junto com o município com a Eco com a sociedade inclusive com a implantação de uma faixa de pedestre ainda que exista um prejuízo à fluidez do trânsito isso pode ainda que não seja a medida mais perfeita ideal para o local mitigar alguns desconfortos que têm acontecido é importante deixar claro que ali existem controladores de velocidade que tiveram um papel fantástico no sentido de reduzir o número de mortes no local há algum tempo não existem mortes naquele local ali nas proximidades do bairro BNH isso deixa muito claro né Douglas que o excesso de velocidade é sim um vilão no trânsito brasileiro e esse controle rígido ele é importantíssimo e a PRF hoje recebe inúmeros usuários que são autuados muitas vezes querendo fazer indicação de condutor e há uma demanda gigantesca da área meio no sentido de atender o cidadão que infelizmente foi flagrado numa desatenção mas isso não deixa de ser pedagógico e hoje muitas vezes as pessoas acabam lembrando que precisam dirigir no perímetro urbano de Linhares no máximo a 60 km por hora no máximo a 60 km por hora isso sim salva vidas e essas outras mudanças no sentido de dar mais conforto de dar mais segurança quem realiza esse giro a BR-101 ela é um equipamento público que corta o município de Linhares e que existe para servir tanto ao munícipe tanto às pessoas que estão simplesmente de passagem por ali e por aqui por esse município e isso de alguma forma gera uma série de conflitos o cidadão que está de passagem ele simplesmente quer passar e o munícipe acha que a rodovia é uma avenida e quer dirigir como há 30 ou 40 anos atrás quando o Linhares tinha metade da população que tem hoje então esses são os desafios da modernidade do crescimento e como você abriu o programa hoje os nossos desafios são muito grandes para que enfim o progresso o desenvolvimento social seja acompanhado de segurança e também segurança viária falando ainda de fiscalização está pronto aí produção um vídeo da fiscalização foi a que você fez junto com a PRV na manhã de ontem que você mandou exatamente só essas máquinas ultra pesadas que estavam sendo transportadas de maneira irregular para uma mina de níquel na Bahia é esse material que poderia de novo arriscar uma nova passarela ou tem mais? sim na verdade as irregularidades não estavam relacionadas especificamente quanto às dimensões dos veículos mas aqueles aqueles veículos que a gente chama de veículos de escolta muitos no passado chamavam eles de zebrinho esse veículo branco que está passando na imagem o batedor o pessoal conhece o batedor essas cargas por conta do tamanho elas precisam ser precedidas e sucedidas por veículos dessa natureza que não estavam com esses veículos na frente ou atrás na frente ou atrás por conta das suas dimensões justamente para alertar os demais condutores nas vias com pistas simples de que vem alguma coisa potencialmente perigosa e aí essa carga iria para a Bahia sem a observância dessas regras e por isso elas foram retidas aí nesse momento que está retido no momento que eles chegaram com os batedores já é possível prosseguir? isso foram feitas diversas análises da autorização que existia para esse transporte o transporte era de acordo com a legislação mas não estava com esses batedores e por isso esses caminhões ficaram aí por algumas horas parados ali no nosso posto de fiscalização em Linhares Bom, para muita gente que não entende a fiscalização do EPRF não é só seu carro seu veículo sua moto é o trânsito como um todo bom, passa muito rápido então eu vou deixar o espaço para começar pelo Douglas A para falar quais orientações você tem então para o pessoal que está em casa vocês vão seguir orientando sempre como todo ano tem esse trabalho mas o que você diria para quem está assistindo esse programa em um mês tão importante de conscientização é isso aí a gente traz sempre a busca da conscientização dos atores envolvidos no trânsito seja o condutor seja o pedestre ou o ciclista então assim todo ano o Maio Amarelo ele vem com um tema voltado justamente a chamar as pessoas a sua responsabilidade então assim que as pessoas tenham consciência tenham responsabilidade quando estiver no trânsito dirigir conduzir para você e para o outro saber que você precisa ter a consciência respeitar as leis de trânsito como a gente falou no começo a nossa legislação ela é muito boa só precisa ser colocada em prática a gente tem um desafio como a gente estava comentando agora do crescimento da nossa cidade que tem crescido muito está evoluindo muito e isso tem que ser feito de forma ordenada buscar o máximo ordenar o trânsito ordenar os nossos cidadãos para que o trânsito não só o trânsito toda a cidade tenha um crescimento ordenado e eficaz porque não adianta a cidade crescer e crescer e daqui a pouco está uma desordem bagunça então não só no trânsito em tudo a gente tem que procurar esse caminho você vai falar também com o Eduardo Costa Negro quais as suas orientações para quem está assistindo você que tem muito trabalho na nossa BR que tem para dizer para os condutores olha a mensagem da PRF ela é a exemplo do que o Douglas falou utilizando inclusive o tema do maior amarelo desse ano a paz no trânsito começa por você cidadão então cada uma das condutas do pedestre do ciclista do motociclista do condutor do veículo de menor porte até o caminhão de maior porte precisam passar para a promoção da segurança viária a conduta de cada um de vocês ela é fundamental para a promoção do trânsito seguro e isso é muito importante esse debate tem toda a razão de ser quando ele envolve a sociedade então mostrar cenas de sinistros de trânsito impactantes mostrar veículos amassados como que a prefeitura de Linhares vai fazer aqui conscientizar mostrando pessoas que sofreram lesões importantes perdas de membros incapacidades em relação ao trânsito brasileiro que ainda é muito violento é importante muitas vezes a gente acaba se importando com segurança viária quando isso acontece conosco muitas vezes quando no dia a dia a gente pensa que está alheio ou imune a esse tipo de mal digamos assim a gente não observa as regras de trânsito com qualidade só quando acontece com alguém muito querido muito próximo próximo a gente é que a coisa muda de figura e a gente vai se importar e vai se preocupar com promover segurança viária e esse é o recado da PRF a paz no trânsito começa por você cidadão seja um parceiro do poder público seja um parceiro da sociedade no sentido de promover uma paz no trânsito belas palavras a gente vai encerrando nosso programa agradecendo a participação Douglas Eduardo e fica aí o recado para vocês vamos todo mundo junto cada um fazendo a sua parte a gente vai diminuir esse número feio de ser o terceiro colocado no mundo com mais mortes no trânsito eu acho que não fica legal para ninguém e todo mundo quer preservar a vida na verdade muito obrigado por nos acompanhar até agora esse programa acaba hoje mais reprisa amanhã pela manhã e no domingo à tarde na semana que vem a gente está de volta TV Cine Ares essa é da terra Bate Papo das Seis Oferecimento Uniscan Diagnóstico por Imagem Rio Doce Radiologia Unicor Imaginar o futuro de quem a gente ama é encarar o próximo passo como a decisão de viver todas as memórias ao lado de quem amamos e estar presente em todos os momentos requer atenção carinho e o mais importante saúde para viver e construir o amanhã ao lado das pessoas que mais importam em nossas vidas o futuro é cuidar de si e contar com quem também cuida de nós é deixar o check-up em dia para viver intensamente e quando o futuro está ali bem na nossa frente perceber que só é possível com a saúde em dia Check-up Premium Agende o seu Uniscan e LMC Hospital Agente Cuida